Então pessoal, mais aqui uma videoaula É o Walter que está falando Mostrando como está ficando o projeto social O meu projeto O terreno estava todo O mato tomou conta Então agora É aos poucos Igual lá no começo eu venho e mexo Então é isso aí Foi plantado aí batata doce Pepino Cebolinha da pequena e da grande O milho está aí Estou fazendo outro canteiro na frente Então está aqui a água Acabei de fazer Acabei de fazer um canteiro ali na frente Então está ficando bom Faz uns dois meses já Que eu comecei nesse projeto E super legal ver Como estava tudo abandonado Sem nada Cheio de mato E hoje está produzindo Pouca coisa Mas está Está indo Queria mostrar aqui Tem uns O pepininho ali Pequeno Cebola cresceu bastante Na cerca ali embaixo Tem um pepino De conserva Também tem dois Que está subindo na cerca Teve um acidente Um tempo atrás Aqui Que o pessoal jogou Tacou fogo No terreno do lado Pegou fogo nas chácaras Pegou fogo na bananeira Tinha uns mato aqui No terreno também Então foi Ainda bem que estava Mais limpo Do que aquele matagal Mas não tive prejuízo não Aqui É o É o pepino De conserva Então já está ficando Grandinho já É Do lado aqui Um terreno Que eu não sei nem Quem é o dono Estava cheio de mato Para tacar o fogo E É isso aí Minha rocinha Ah e tem também O Aí plantei também Mandioca Já está nascendo Esse é o canteiro Que eu estou fazendo Todos os canteiros Eu faço enorme Tem um canteiro De salsinha Um As outras Estou preparando Para plantar Tomatinho Rúcula Cenoura Aspargo Até isso aí Ficando legal Um pouquinho Umas mudas que eu tenho aqui De umas plantas Aqui Esse aqui é o canteiro Batata doce E segue lá no fundo Também Até lá embaixo Também Batata doce Então é isso aí Então deixa eu voltar Para o trabalho Tchau 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 Obrigado.